E o Santa Cruz, que venceu o Central por 1x0 com um gol de Gilvan aos 35 minutos do segundo tempo, garantiu a sua vaga nas semifinais do estadual do Pernambucano e irá enfrentar o seu arquirrival esporte, o clube de Pernambuco que não chegava às semifinais do estadual desde 2020. E essa vitória do Santa Cruz foi importantíssima, além de levar o clube às semifinais do estadual, garantiu também uma vaga no Brasileirão da Série D de 2025. E além disso, a partida entre Santa Cruz e Central, obteve o maior público do futebol pernambucano neste início de ano e passou das 35 mil pessoas. Isso demonstra a força da torcida do Santa Cruz, que é uma das maiores do futebol do Nordeste. E as semifinais já estão definidas. E a primeira partida será no dia 9 do 3, lá no estádio do Arruda, às 16h30 contra o Esporte. Já o jogo da volta será na Casa do Esporte, lá na Arena Pernambuco, no dia 16 do 3, às 16h30. E aí Então, vamos lá.